Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um relaxamento. Pra isso eu tenho aqui a ajuda do pica-pau. Você pode chamar a sua mamãe, o seu papai, pra fazer a massagem em você e você fazer a massagem nele. A prof vai usar aqui um creme, tá? Que a gente possa utilizar pra fazer a massagem no corpo. E a prof vai colocar também uma musiquinha relaxante. A prof vai botar com som da natureza. Então, daí a gente pega o cremezinho. Aí a gente vai passando nos pezinhos, vai fazendo uma massagem, escuta a música, faz uma massagem na sola do pé, bem calminho, devagar. Faz num outro. Você pode repetir também o nosso mantra nessa massagem relaxante. Você é inteligente, você é capaz e você tem a saúde perfeita. Bem devagar, você vai fazendo a massagem no pé, no outro. Daí você pega o cremezinho, coloca na barriga, faz uma massagem relaxante na barriga. Bem devagar, com calma, você pega a mãozinha da mamãe e faz uma massagem também. Ou a mãozinha do papai. E o papai e a mamãe fazem na sua mãozinha também, no seu pé, na sua barriga. Assim, você vai ficar mais relaxado. Bom, sou inteligente, sou capaz e tenho uma saúde perfeita. E assim a gente vai fazendo o nosso relaxamento. Meditação, ela pode ser feita todo dia. Pode ser de manhã, depois que você acordar, antes de você dormir. Ela vai ajudar você na concentração. Ela vai ajudar você a ter paciência. E que você possa manter tranquilizado durante todo o dia. Ou se for à noite, que você possa dormir tranquilamente. E aí E aí